A casa inteira de verdade É uma liga, a casa nova Vamos fazer a casa nova de verdade Fazer ela aqui Então grava, então grava, já que tá gravada Tá gravando? Tá gravando aí? Então grava então Então tá, casa nova A pedido da Esquerda Bete É, vá Aplausos Se a gente cantar essa Todo mundo aí, tá vendo? Oexas de novo O Expo Oexas de novo Oexas de novo O Expo O Expo E tudo o que está respondendo E se transformará em sua coragem O Espírito está longe A ansiedade me consome Se você voltar a ficar perto Te darei a brinco certo Pra quando o que vem nos pegar Pra quando o que será namorado Pra se transformar no azar Para quando o que é que você vai olhar Eu venho de casa nova pra você entrar Te espero pra comigo morar Pra viver as contas desse coração Ele não deve nada a ninguém não Eu venho de casa nova pra você entrar Te espero pra comigo morar Pra viver as contas desse coração Ele não deve nada a ninguém não Eu venho de casa nova E se você voltar hoje A ansiedade consome Mas se você voltar hoje no tempo No dia que eu te darei a fim do certo Quando eu me desculpe Quando eu quiser namorar Pra esconder no azar Já é tudo isso que eu não sei Não fez a casa nova pra você entrar Te espero pra comigo morar Já que tem as contas desse coração Ele não deve nada, ninguém não Você tem a casa nova pra você entrar Já que tem as contas desse coração Ele não deve nada, ninguém não Não fez a casa nova pra você entrar Te espero pra comigo morar Já que tem as contas desse coração Ele não deve nada, ninguém não Eu vou te dar as contas desse coração A cadaucação Eu vou te dar as contas do favor Não tem as contas do favor Vá lá, vá lá! Caso não, não é o momento de apoiar o dia inteiro.